A inovação é uma marca que carregamos desde o início de nossa história. A busca pelo novo, a sede por novas conquistas, o amor em comunicar. Tudo isso trouxemos do nosso passado para o futuro. Conectando pessoas, lugares, sonhos. Representando e respeitando toda a diversidade do nosso povo, da nossa gente. Porque se você muda, nós também mudamos por você. Legenda Adriana Zanotto